Pra conservar o amor Há que se inventar Uma forma inédita de amar Se ele não vingar Há que se inventar Uma transformação Uma revolução Te amo pra sempre, te amo demais Até daqui a pouco, até nunca mais Te amo pra sempre, te amo demais Até daqui a pouco, até nunca mais Nunca mais Nunca mais Fique bem quietinho então Que eu já volto já Não faça nada que eu não vá gostar Enquanto você pensa em me beijar Eu penso no jantar Eu olho para o céu, eu olho para o céu Te amo pra sempre, te amo demais Até daqui a pouco, até nunca mais Te amo pra sempre, te amo demais Até daqui a pouco, até nunca mais Na-na-na-na, nunca mais Na-na-na-na Na-na-na-na Te amo pra sempre, te amo demais Até daqui a pouco, até não quero mais Te amo pra sempre, te amo demais Até daqui a pouco, até não quero mais Tchau Não estou disposto A esquecer seu rosto de vez E acho que é tão normal Dizem que sou louco Por eu ter um gosto assim Gostar de quem não gosta de mim Jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que Que estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Tô numa casinha de saber Não estou disposto A esquecer seu rosto de vez E acho que é tão normal Dizem que sou louco Por eu ter um gosto assim Gostar de quem não gosta de mim Jogue suas mãos para o céu Jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que Que chegasse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Tô numa casinha de saber Tô numa casinha de saber Coincidência Coincidência Confirmações Alguém com seu nome Alguma lembrança Alguma palavra Aquelas funções Um bom assim Parece tão pequeno Só uma vez E wagon Já me conheçam Pode me ser Não se gostar Não se esqueçam No meio Convoquacion O cedro Mas qualcuno C�ara de quem não gosta Exatamente Tudo é Se não Lá Enfim coordinated desde Quem nãoconse Land Eu só penso, eu penso, eu só penso Aqui em casa, eu espero de nada Ninguém com seu nome, nem sua pensada Nenhuma esperança, nenhuma canção O mundo assim, parece tão imenso E eu continuo vivendo Eu faço as coisas que eu amo Eu esqueço todo o tempo que eu fiquei sem ver Para tanto que eu me vejo Para tudo mais que eu penso Eu só penso em você 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 Nada sei dessa vida Sigo sem saber Nunca soube, nada saberei Sigo sem saber Que lugar me pertence Que eu possa abandonar Que lugar me contém Que possa me parar Sou errada Sou errante Sempre na estrada Sempre distante Tô errada enquanto o tempo me deixar Errada enquanto o tempo me deixar Nada sei desse mar Nada sei desse mar Cado sem saber De seus peixes e suas perdas De seu não respirar Esse mar Esse mar Os segundos Insistem em naufragar Esse mar Esse mar Mas é só pra me afogar Sou errada Sou errante Sempre na estrada Sempre distante Tô errada enquanto o tempo me deixar 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 Sou errada Sou errante Sou errante Sempre na estrada Sempre distante Sou errada Sou errada Sou errante Sou errante Sempre na estrada Sempre distante Tô errada enquanto o tempo me deixar 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se a gente não tivesse feito tanta coisa Se não tivesse dito tanta coisa Se não tivesse inventado tanto Podia ter vivido um amor grande hotel Se a gente não dissesse tudo tão depressa Se não tivesse exagerado a dose Podia ter vivido um grande amor Um dia um caminhão atropelou a paixão Sem teus carinhos e tua O nosso amor se transformou em bom dia Qual o segredo da felicidade Será preciso ficar só pra se viver Qual o sentido da realidade Será preciso ficar só pra se viver Será preciso ficar só pra se viver Só pra se viver Ficar só Só pra se viver Ficar só 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 Música Eu vou te atender Para essa milagre Uma perfeição Os mínimos detalhes Eu mudo o canal Eu viro as casas Mas você me persegue Em todos os lugares Eu vejo seu corpo O apoio central Existe a ver Que falo bobagem Ficação Seus olhos nos atratos Ficação Minha sombração Ficação Fantasias no meu quarto Ficação I want to be alone Ficação Música Ficação Seus olhos nos atratos Ficação Minha sombração Ficação Seu rosto Seu rosto na TV Parece um milagre Ficação Ficação Minha sombração Minha sombração Ficação 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no E aí E aí E aí E aí Vamos ser E aí E aí Arriba E aí 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 Vamos fazer uma mímica! 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 Vamos fazer uma mímica!